Oi gente, hoje aqui no canal eu resolvi responder uma pergunta que eu recebo quase todos os dias em comentário, em e-mail, por mensagem, que é sobre produto vencido. Produtos cabelo vencido, pode usar, não pode usar, o que acontece? Então hoje vamos falar sobre esse assunto. Primeiro precisamos dizer que a validade dos produtos sempre vem na embalagem. Ela pode vir de duas formas, ela pode vir com a data, o mês e o ano já estampado ou ela pode vir com um símbolo que significa a quantidade de meses que aquele produto é válido depois que você abriu ele. Então enquanto ele está lá na loja, lacrado, fechado, ele está seguro. Mas depois que você abre, ele tem um determinado prazo de validade. Geralmente são 12 ou 24 meses depois de aberto. Mas aí você esqueceu, você se empolgou com os lançamentos, comprou vários produtos novos e aquele produto ficou esquecido lá no fundo do armário e quando você achou ele tinha vencido. Pode ou não pode usar? A primeira coisa que você precisa fazer é observar o produto. Então você vai abrir ele e analisar ali cheiro, cor e textura. Essas três coisas são os principais indicativos de que um produto está próprio para ser usado ou não. Então você vai ver, o cheiro dele mudou desde quando você comprou, a textura dele é a mesma, tem algum óleo em cima, a cor mudou, era branco e ficou amarelado. Essas são coisas que você precisa observar antes de usar, não só um produto fora da validade, mas como qualquer produto que você vai usar no seu cabelo. Se essas características estão diferentes do que quando você comprou, não é legal usar. Então pega com dó no coração e joga fora. Mas essas características permanecem, eu costumo usar e nunca tive problema nenhum com isso. Mas e aí? Venceu, eu vou usar. Resolvi que eu vou usar, a textura, o cheiro está tudo igual. Mas o que pode acontecer se esse produto realmente venceu assim 100%? O que pode acontecer são coisas simples ou coisas bem pesadas. Por exemplo, ele pode não fazer efeito nenhum, então você pode passar e ele não vai ter efeito nenhum no seu cabelo. Ele pode dar um efeito contrário, então se era para deixar o cabelo bem macio, ele pode deixar o cabelo duro, ele pode deixar o cabelo sem brilho, ele pode deixar o cabelo com frizz. Ou ainda, se for um produto usado no couro cabeludo, como shampoo, tônico, coisas que vão diretamente no couro cabeludo, ele pode causar algumas alergias. Então ele pode dar coceira, pode dar descarmação. E se você já for uma pessoa alérgica, esse processo alérgico pode ser um pouco pior, pode ter queda, pode ter alguns outros problemas relacionados à alergia. É sempre legal dizer que os produtos têm uma validade, mas eles também têm uma margem de segurança depois dessa validade. Geralmente são 6 meses. Então passou da validade, geralmente, não é regra, até 6 meses depois daquela data ele ainda está próprio para ser usado. Quando um produto sai da validade, algumas coisas não são mais seguras. Por exemplo, os ativos podem não ter mais efeito, mas o que principalmente acontece é que os conservantes podem também não ter mais a mesma eficácia. Então com isso o produto fica mais propenso a ter proliferação de bactérias e de fungos e com isso causar aquelas alergias que eu falei anteriormente. Outra coisa é que não é regra um produto passar da validade e perder essa eficiência ou perder a estrutura dele, mudar a cor, mudar a cheira, enfim. Produtos dentro da validade também podem ter esse tipo de problema, principalmente se você não guarda ou usa eles da forma correta. Na embalagem sempre vem escrito, abrigar do sol, da luz, do calor, fechar corretamente, não colocar a mão diretamente dentro do pote. Essas são atitudes que um produto dentro da validade pode ter problemas, mudar o cheiro, mudar a cor, mudar a textura e acabar perdendo a validade dele antes daquele prazo descrito simplesmente porque você não guardou e não utilizou o produto corretamente. Eu já fiz um teste uma vez, eu peguei dois produtos dentro do prazo de validade e deixei lá no meu banheiro. Um eu deixei bem na janela do banheiro, onde bate sol, não bate água, mas bate sol, e o outro eu deixei dentro do box. Os dois estavam fechados corretamente, mas eu deixei colocado nesses dois lugares. Eu não sei se eu ainda tenho foto porque isso eu fiz muito antigamente. Se eu tiver, eu vou botar uma foto pra vocês verem. E aí o que aconteceu? Depois de uma semana, os dois produtos passaram na validade, dentro do prazo da validade, simplesmente porque eu não guardei eles corretamente. Então o produto que era branquinho e bem molinho ficou duro, parecia uma pedra, e em cima dele, branco, ficou tipo um óleo amarelado. Então o produto passou da validade, estando na validade, porque eu não guardei certinho. Eu espero que vocês tenham entendido que nem sempre produto fora da validade é significado de que ele não vai mais ter efeito ou de que ele vai ter problemas. O principal mesmo é a gente observar e guardar os produtos corretamente pra que eles sobrevivam além dessa margem de segurança depois do prazo. Se você entendeu, se esse era um vídeo que você tinha dúvida, que você queria saber, clica no gostei pra mim e me conta nos comentários se você já usou algum produto fora da validade. Conta aqui o que eu quero saber. Assisti o vídeo inteiro pra ter certeza que vale o seu like, vale o like. Clica no gostei e manda aquele vídeo, bota lá no Facebook, bota no grupo, manda no WhatsApp, manda pras amigas porque é um vídeo que eu acho que todo mundo deveria assistir. Se você chegou aqui nesse vídeo do nada e foi com a minha cara, se inscreve que vai ser muito bem-vindo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!